Aqui não dá pra trocar não, é só escarro em bola, é só escarro em bola E aí galera, beleza? Tamo aí pra mais um vídeo dessa DLC maravilhosa Antes de começar aqui um salve para esse mano aqui, o Canekigogô O Agente 47, tamo junto, Paulo Mito Tá aqui o VLH Melo, Pedro KK05 O PLF, o PLF, é 25 Tá aqui o Murilo Não, é Mauri, Marius, Marius, Marius O Vitor Gamer, o Leal Gamer É difícil o nome desses caras O K, RK, RK, mano, o Junior Gamer, o Teco, tá o Igor BMX aqui Tá todo mundo aqui, tá até eu, tá vendo? Tá vendo até eu? É difícil ler seus nomes, entendeu? É difícil Desculpa, mas é meio difícil ler o nome de vocês, meio complicado Fica até vermelho da cor da blusa aqui Nossa, velho, eu tô gravando Já tem dias que eu tô gravando com essa blusa aqui Deve já tá manjado, tá na hora de trocar essa bagaça, meu irmão Por que? Eu sou o rosto da sessão e por que que eu tô em último? Eu não posso ficar aqui em último não, cara Ih, já me rodaram, já me rodaram Me rodaram Eu consegui mandar o bus Deixa eu botar aqui pra gravar também aqui já Eita, cuzão Eu consegui colocar essa merda, mas o Leal tem primeiro? Como assim? Olha os caras querem me fuder Eita, porra Ah, Leal, você dá sorte, você dá sorte, hein, Leal Mano, você tem que ver, eu passei muita raiva Eu vou ter gravado antes das corridas, viado, na moral Não, 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 não bate na minha bunda aqui não Ai, ai Hum, que medo, velho, acho que ele ia bater em mim, viado Ai, meu Deus do céu, vira, calma Vai, 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 vai Ah, não Ai, cuzão Já mandou um loop nesse negócio aqui? Bateu na bola? Não Se bater, se bater Se bater na bola, ganha RP, você já viu, né? Não Ganha RP É que eu nunca bati na bola O pin de boliche O pin de boliche também ganha RP se bater É, o pin de boliche É que não atrapalhe nada a falar Na verdade a bola eu não sei, né? Eu só sei do pin de boliche Mas esses carros é muito ruim, tá? Sinceramente, Rockstar, vocês Fizeram uma bosta com esses carros aqui Que esses carros são ruins demais Pra poder fazer curva, velho Os bons é aquele corcinha, mano Olha isso Mano, eu vou arriscar um loop legal aqui Não, sua voz tá cortando, viado Mas tá bom, então fica sussa Eu vou pelo amarelo Vai pelo vermelho, eu fui pelo amarelo Eu vou pelo vermelho O vermelho é a cor do demônio, meu irmão A cor do demônio, entendeu? É, 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 significa hard Vermelho significa coisa hard Duas voltas, Léo Léo? É duas? É, duas voltas Ah não, derrotei É nóis Fique esperto, cuzão Eu tô em quarto, hein? E eu tô em qual? Primeiro Ai, desgraça Eu vou perder colocação agora mesmo, quer ver? Ai, caiu um monte de arrombada atrás de mim aqui Meu Deus do céu, Bé Corre Ai, vai bater aqui Pau no cu Ah, velho Nossa, eu tô em sexto, velho Graças a dois, cuzão Tô caindo pra quinto, pra sexto aqui toda hora Toma que vocês carregam esse negócio aqui Eu só acho Eu só acho que esse ventilador Ele tinha que rodar um pouco mais rápido Cuzão Quase que me fode Quase que me fode Mas beleza Eita, cuzão O cara atravessou o negócio aqui igual a... Tá muito lerdo esse ventilador, mano Alice nega Eu acho que ele... Eu acho que ele devia ser mais rápido Pra ele bater mais nas pessoas, né? Vocês não acham também? Eu acho que ele devia ser É, é muito fácil passar Eu só acho É muito fácil pra fazer Muito fácil, fácil demais Faça horrores Pô, meus malucos deviam pegar cada DLC toda hora, né? Porque aqui... Porra Ah, devia ter opção também, né? Colocar só carros... Carros da... Recomendados, coisa assim, né? Na hora de botar o serviço O cara tá ali, a corsa Porque tá com a ajuda aí, mano Meu Deus, meu Deus Bem feito, bem feito Agora eu vou pro lado de cá Que eu não fui desse lado aqui, não Eu não fui desse lado aqui, não, nego Agora corre Ih, perdeu o lugar Perdeu a colocação, Léo Pô, tá com o vaca ligado Eu não tô pegando o vaca atrás dos caras Vou pegar uns vaquinhos legais aqui, ó Pô, mas esse carrinho aqui é ruim de curva, hein? Ah, você já jogou com Corsinha, Léo? Com Corsa? Não é Corsa Mas o carro parece um Corsinha, mano Com Corsa Ai, arrombado Não bate em mim, não Pelo amor de Deus Não bate em mim Não, não, não Não faz isso, não, fera Não, fera O cara tá tentando me jogar pra fora da pista, viado Cusão mesmo É mó cuzão você Você é mó cuzão, tio Se você for um inscrito E estiver vendo meu vídeo Você é um cuzão Mas não no mau sentido Pelo amor de Deus Não leve a mal Eu vou pelo outro lado Pra você não me fuder, seu cuzão Otário Tchau Mané Olha lá O bom disso aqui, mané É que agora dá pra separar dos cuzão A gente vê que os cuzão estão de um lado A gente vai do outro, entendeu? Igor, tá muito junto Eu e o cara aqui Tá muito junto? Só que ele tem impacto E ele tem ajuda Eu queria ter isso Eu queria ter isso Mas eu não tô chegando aí perto de vocês Não sei porquê Era pra montar no pódio, hein? Igor, tem que sair primeiro Ai, caralho Ô, Leal Vai jogar Rainbow Six, Leal GTA não é contigo não, cara Esse cara vai me acompanhar Por causa do vacilo que eu dei aqui Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Corre, corre Ai, os caras estão Tô na minha bunda aqui, viado Todo mundo derra essa curva, viado Todo mundo se ferra nessa curva Bate aqui Bora, bora Eu sou o quinto, hein Não quero nem saber, filho Quinto lugar Hashtag quinto lugar Ou não, né? A gente pode pegar uma coisa antes Mano, eu ainda vou omitar Vocês vão ver, vocês vão ver Próxima corrida eu acho que eu vou omitar A gente vai terminar aqui Valeu todo mundo que assistiu Like favorito se você gostou Vamos bater uma meta de 40 likes nesse vídeo aqui Pra poder trazer mais corridas assim Eu não sei Eu vou trazer mais com certeza, né? Mas vamos dar uma metinha pro vídeo Vamos bater 40 likes pra deixar o Igor feliz aqui Que é nóis Leal, o canal tá na descrição Ou clica no cardzinho que vai aparecer aqui em cima Aparece algum cardzinho aqui assim Aí você clica nele Aqui assim ou aqui assim Uns dois lados Não sei que lado que a facecam vai tá assim Mas beleza Tamo junto Até o próximo vídeo Manda o seu salve, Leal Like galera, falou É nóis Peace Peace Tchau E aí Vamos lá